E quando o assunto é uso capião, são várias as dúvidas. O que é? Quais os imóveis que podem ser reivindicados e as novidades do novo Código de Processo Civil? Você vai conferir agora no quadro Seu Direito uma entrevista especial com o advogado especialista em direito imobiliário Wellington Sabac. O que é o uso capião? O uso capião é uma forma de aquisição de propriedade de maneira primária, ou seja, não há um ato translativo, um ato de transferência de propriedade de maneira voluntária de uma pessoa para outra. Na verdade, um cidadão tem uma declaração de propriedade exatamente por estar promovendo a posse daquele imóvel, por estar exercendo a posse, o animus domine, o ânimo de dono. Então, o exercício da posse, ele gera a possibilidade de uso capião, ou seja, de adquirir sem necessidade de uma transferência de imóvel, seja por doação, seja por compra, como normalmente se dá. E quando é que se dá o uso capião? E quais são os casos que pode-se usar esse termo e essa... não tem nem a palavra, explique. O uso capião, o antigo Código de Processo Civil, ele remitia todo o procedimento de uso capião para o crivo do judiciário. Então, era necessário que mesmo a pessoa que exercia o ânimo de domine, que exercia essa posse, pelo período aquisitivo necessário, que vai variar de 5 a 20 anos, a depender do tamanho do módulo, falando a título de direito, é o tamanho do bem a ser uso capido. Como também se, porventura, esse imóvel tiver uma matrícula imobiliária, se o proprietário que figura naquela matrícula, ele mora na mesma comarca, o tempo aquisitivo de propriedade através de uso capião é menor. Se o cidadão morar em outra comarca, a pessoa que pretender promover o uso capião daquela propriedade, em desfavor de quem mora em outra comarca, o período aquisitivo de propriedade é maior, já para exatamente prevenir essa pessoa que não está morando no lugar, enfim. Com o advento do novo Código de Processo Civil, abriu-se a possibilidade de promover esse uso capião via cartório. Mas, para promover esse uso capião, não pode haver contenda, não pode haver lide. Então, se houver a oposição de alguém, a contestação de alguém a respeito daquele uso capião pretendido por um indivíduo, o cartório de registro de imóveis, através de seu tabeleão, deverá remeter aquele pedido extrajudicial para o crivo do judiciário, que continuará, basicamente, o uso capião tendo os mesmos requisitos que antes. Entretanto, com algumas alterações e virtudes, sobretudo, dessa possibilidade de ser extrajudicial, e o legislador, evidentemente, criou mecanismos para prevenir essa pessoa que seja proprietária, que, de repente, passe a perder a sua propriedade em função de uma aventura jurídica de alguém. E aí foram criados alguns mecanismos, como, por exemplo, a necessidade de, a pessoa que está requerendo o uso capião extrajudicial, ou seja, junto ao cartório, ele deve juntar uma planta do imóvel com a assinatura naquela planta de todos os vizinhos e seus cônjuges. E essa planta, ela tem que ter a emissão de ART, ou seja, de uma responsabilidade técnica, assinado por um engenheiro, com devido registro, enfim, pagamento da taxa correspondente. Deve ser também, juntada a esse pedido extrajudicial, certidões negativas de existências de demanda, tanto contra aquela pessoa que está promovendo o pedido do uso capião, quanto contra aquele imóvel, ou seja, tem que ficar claro para o tabelião que aquele bem não está sendo alvo de nenhuma demanda judicial. E quanto à necessidade de intervenção do Ministério Público, evidentemente ela sai, porque esse procedimento, ele sendo extrajudicial, não tem sequer a intervenção do judiciário, ainda mais do Ministério Público. Há ainda, e com muito cuidado o legislador viu isso, a necessidade de se promover a promoção de edital, para que interessados, porventura, naquela situação jurídica apresentada ao cartório, possa se manifestar. Então, ou seja, quem está buscando a aquisição de propriedade através do uso capião, vai ter a necessidade, vai ter a obrigatoriedade de promover uma publicação em edital, para que possa opor a todas as pessoas aquela sua intenção. Ainda assim, continuará existindo a necessidade de notificar as fazendas públicas estaduais, municipais e federais, para que se manifestem a respeito daquela pretensão, para que possam efetivamente acenar se tem interesse ou não naquela área que está sendo alvo de uso capião extrajudicial. Um outro detalhe importante é que o uso capião, ele deve ser promovido junto ao cartório de registro de imóveis da circunscrição daquele bem. Então, se porventura, num município onde haja apenas um cartório, será naquela comarca que deve se dar o pedido de uso capião. Num município onde há vários cartórios de registro de imóveis, esse pedido de uso capião, ele deve ser direcionado ao cartório de registro de imóveis competente, ou seja, que abarque aquele imóvel naquela sua circunscrição. E o que foi que mudou em relação ao Código Civil? Antigo para o novo agora, o que foi em relação ao uso capião? Basicamente, a alteração que houve foi no sentido de não mais judicializar-se todos os pedidos de uso capião. Porque, no final das contas, a grande maioria dos usos capiões que eram promovidos, eles eram, na verdade, procedimentos e não processos. E por que a diferença entre procedimento e processo? Processo, basicamente, é quando há lead, é quando há triangularização. Um autor, o estado juiz e o réu. Na grande maioria das vezes, dos usos capiões, não se dava esse tipo de coisa. Era apenas um autor pedindo a declaração de propriedade e aquisição de propriedade, junto ao estado juiz, representado, no caso, pelo magistrado. O legislador, visando isso, assim como já fez com o divórcio há um tempo atrás, ele trouxe a possibilidade de se fazer esse requerimento diretamente junto ao cartório competente. Então, basicamente, a grande alteração que houve foi nesse sentido. E, num primeiro momento, eu até me assustei também, quando vi que isso deixaria de ser 100% judicializado, para haver a possibilidade de ser requerido diretamente ao cartório, o grande receio que poderia acontecer de aventureiros saírem por aí promovendo requerimentos extrajudiciais de uso capião, e pessoas de boa fé acabarem perdendo as suas propriedades em função dessas aventuras. Mas o legislador também previu uma série de obrigatoriedades que esse pedido deve seguir. Então, assim, a noticiação desse uso capião, ele vai continuar tendo que ser ampla e irrestrita, sob pena de, se algum desses procedimentos não for observado pela pessoa que busca o uso capião, aquela pessoa que foi prejudicada com aquela atitude, ele pode se valer de uma ação anulatória e buscar do judiciário, sim, aí sim, através do judiciário, a declaração de nulidade daquela aquisição de propriedade. E agora, o superintendente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Sergipe, Geraldo Maia, fala um pouco sobre fiscalização. Olá, eu sou Geraldo Maia, superintendente do Cresce Sergipe, e no programa de hoje vamos falar sobre um dos setores desse conselho, que é a fiscalização. A fiscalização é o coração do Cresce. É por meio dela que é conduzido um mercado de trabalho justo para os corretores credenciados e para a sociedade de um modo geral. Haja vista, o objetivo primordial da fiscalização é retirar do mercado os contraventores, ou seja, os falsos corretores, aqueles que não têm registro neste conselho. Assim, é possível garantir um mercado justo aos credenciados e segurança para a sociedade de um modo geral. Mas, para que a ação fiscal possa chegar com mais eficiência e eficácia, faz-se necessário a denúncia. Então, denuncie. Através do nosso site, vocês encontrarão um modelo de denúncia, onde você poderá incluir seus dados, relatar os fatos e protocolizar junto à fiscalização. O site é www.cresce.gov.br. Denuncie e tenha segurança no mercado imobiliário. Ficamos por aqui com mais um programa Seu Imóvel. Obrigada pela sua companhia. E não esqueça, nós temos um encontro marcado na próxima quinta-feira, às 19h30. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL